Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e hoje eu estou aqui para falar com você sobre importação, mas não é um tema qualquer, é um tema de um problema, na verdade alguns problemas têm acontecido aqui no meu escritório, coisas que impactam a vida dos importadores, então eu decidi ligar a câmera, ligar o microfone e falar para você sobre os riscos da importação compartilhada. A importação LCL, mas você vai estar me dizendo, que maluquice é essa Carlos, você mesmo já fez outro vídeo dizendo que é importante, relevante você importar por LCL, porque hoje você está falando que isso é um risco, é exatamente sobre isso que a gente vai falar. A importação LCL significa que você não compra um container inteiro, você está comprando uma parte desse container e seu principal objetivo é economizar no frete, até aí nada demais, isso é perfeitamente normal. O problema é que se você não souber quais são as despesas que acontecerão na fase posterior, você pode achar que está lucrando no frete, quando na verdade você vai perder dinheiro na armazenagem, principalmente na armazenagem. E eu vou te contar um caso rápido, na verdade, três casos que aconteceram aqui recentemente e depois eu vou te dizer quais são as dicas, quais são os hacks que você precisa ficar atento para não cair nessa armadilha. Então vamos lá, eu recentemente tive acesso a três importações aqui do escritório em que eu pude fazer essa comparação claramente, três importações vindo da China, indo para Santos em situações diferentes. A primeira delas era um container cheio, a segunda delas era uma carga LCL em que não havia sido negociado a tabela de armazenagem. E a terceira opção era uma carga LCL nos mesmos tamanhos e valores ali aproximadamente, mas em que o importador, por nossa indicação, negociou a armazenagem antecipadamente. E qual foi a diferença? No primeiro caso do container cheio, pagou-se aproximadamente R$ 1.400 pela armazenagem do container, independente do valor. Isso é uma negociação que ele teve com o armazenagem em Santos e conseguiu lá esse valor e fechou. Então independente do que tinha no container, independente do que tinha do valor dessa mercadoria, a carga, a armazenagem foi cobrada em R$ 1.400,00. Nenhum valor a mais. Ele tinha, antes da carga ser liberada, ele já sabia qual é o valor que ia pagar. A segunda operação, que foram produtos diversos para utensílios domésticos, para uma empresa de São Paulo, ela não negociou essa armazenagem. Então ela achou que estava pagando um frete muito barato, e realmente o frete estava muito barato. Quando chegou a armazenagem, uma carga que custava R$ 21.000,00, a armazenagem ficou em R$ 7.000,00. Ou seja, 30% do valor da mercadoria era armazenagem. E aí você vai dizer, Carlos, que loucura é essa? Pois é, os armazéns, de uma forma geral, eles têm tabelas públicas. Essas tabelas estão nos sites. Inclusive, é obrigatório que essas tabelas fiquem disponíveis a toda a população. Só que esses valores são estratosféricos, esses são os maiores valores possíveis que se podem cobrar. E são despesas que não são padronizadas de um armazém para outro. Ou seja, a empresa é livre, ela cobre o que ela bem entender, tem uma tabela pública. Quem for para aquele armazém, quem levar sua carga para aquele armazém, tem que se atentar que vai pagar aquele preço. Se não negociar. E foi o que aconteceu. Não negociou, não nos pediu nenhum apoio, não nos avisou que não tinha nenhuma tabela negociada. Quando a gente viu, a carga já estava naquele armazém e aí não há mais o que fazer. E quando a gente começa, então, a avaliar todas as despesas, ver que é literalmente uma facada. Despesas que poderiam ter sido evitadas e que não foram. E você pode perguntar, isso não é uma sacanagem? Isso não é uma armadilha? Não. Isso é negociação. O importador não negociou, o problema é dele. Ele tem que se atentar a todas essas situações. Não fez. O que ele teve que fazer? O que aconteceu no fim? Chorou lá uma negociação e a armazenagem de 7 mil caiu para 5.500. Mas ainda assim foi um absurdo. Uma carga que custava 21 mil reais, pagar 5.500 reais é 25% do valor da carga. Isso é inaceitável. Então a primeira situação pagou 1.350, quase 1.400 reais, independente do valor da carga. A segunda pagou 25% do valor da carga, ou seja, 5.500 para uma carga que valia 21 mil. E por quê? Porque não houve negociação antecipada com aquela tabela de armazenagem. E a terceira situação, essa sim, me foi perguntado o que fazer antes da carga embarcar. A gente orientou como é que a coisa funciona. Quando a carga chegou, teve todos os cálculos possíveis, porém, numa tabela específica que foi apresentada ao importador e se pagou de uma carga de 37 mil reais, pagou aproximadamente 1.900, 1.950 reais de armazenagem. Que está dentro de um valor aceitável. Para uma carga consolidada, está dentro de um valor aceitável. Então, contando para vocês esses três casos aqui, o que fica de lição? Fica de lição que você não pode confiar somente no frete que você vai pagar. A carga LCL tem uma série de variáveis até ela ser desembaraçada. E o principal é a armazenagem que vai ser pagada. Não só armazenagem, mas movimentação, desconsolidação, desobra. Todas as despesas que serão inseridas nesta operação e que você precisa saber antecipadamente o que é que você vai pagar. E aí entra, então, a dica que eu quero dizer para você. Se você tem alguma carga que você ainda vai colocar no mar, escute o que eu vou te dizer agora. Se você já tem uma e não consegue negociar, saiba que você vai pagar muito mais do que você deveria. Bem, principalmente em Santos, mas em qualquer armazém do Brasil que faz carga consolidada, quem está te vendendo o frete consolidado precisa te oferecer uma tabela do armazém para onde a carga vai. Por quê? Porque é o agente de carga ou é o co-loader ou um ou outro que decide para onde aquele container vai. Não é você. Não adianta você dizer que você quer que o container e a carga vai para o seu armazém de preferência. Porque, lembre-se, dentro de um container consolidado, há várias cargas. Imagina se cada um quisesse decidir para onde vai. Isso não tem como acontecer. Então, quem decide é o co-loader ou é o NVOACC. Aí vai depender se o NVOACC está comprando espaço de um co-loader ou se ele é mesmo o próprio co-loader. Então, é ele quem vai ter que decidir. Então, depois de você negociar o frete, peça para anexar uma tabela de armazenagem para onde ele vai. Por quê? Porque ele sabe para qual armazém que vai. Afinal de contas, é ele que negociou. E não deixe dizer, não deixe acontecer a ideia de que você vai saber quando a carga chegar. Aí está a própria armadilha. E essa armadilha, nem sempre, eu acredito, nem sempre, não. Nunca é proposital. Alguém está querendo fazer isso para te prejudicar. Mas é porque você tem que cuidar de todas as etapas. Afinal de contas, a importação é sua. Afinal de contas, é você quem vai pagar todas as despesas. E você tem que saber, detalhe por detalhe, tintim por tintim, quais são as armazenagens. Então, ao negociar o frete, nesta negociação, peça para dizer para qual armazém que vai naquele destino. É a primeira pergunta. Segunda pergunta. Anexe a tabela negociada. Porque todos eles têm uma tabela negociada. Se ele não te ofertar, se ele disser que não tenha, aqui vai a dica principal com você. Aborte essa negociação. Por quê? Porque senão você vai sofrer, igual alguns clientes aqui no escritório sofreram, porque não nos perguntaram. Não nos deram a opção de dar uma opinião para ele. Porque aquele que deu pagou R$ 1.900. Aquele que não perguntou, pagou R$ 5.500. Ou seja, quase 25% do valor da carga. E depois que a carga está no armazém, depois que a carga está desconsolidada, não há o que você fazer. Você vai negociar, mas o seu poder de barganha é muito pequeno. Por quê? Porque a carga já está lá. Então fique atento aos riscos da importação consolidada, da importação LCL. Por quê? Porque você pode pagar muito barato num frete, mas você pode pagar um absurdo na armazenagem. E esta armazenagem tem como ser negociada antes da carga chegar. Você deve negociar antes da carga embarcar. Se alguém te disser que isso não é possível, aborte a negociação. Alguém ou não sabe ou não está querendo te oferecer a melhor opção. E se isso, se um desses dois casos não lhe for, você não souber, deixe de lado. Procure outras empresas. Existem inúmeras empresas que vendem frete consolidado no mercado para o Brasil inteiro. Você tem que escolher a melhor opção financeira. Ou então, você vai sofrer igual a alguns clientes que a gente teve aqui e que ficou a lição. O que ele disse? Eu nunca mais negocio frete sem antes perguntar a um especialista. Pergunte a um especialista. Ou você mesmo, utilize esse conteúdo que a gente está falando aqui e ao sentar, negocie. Olha, eu não quero pagar armazenagem muito caro. Anexa a tabela que você tem que ter negociado com o armazém. Ah, eu não tenho nenhuma tabela negociada com o armazém. Não é verdade. Todos eles têm. Todos. Porque a primeira coisa que o armazém quer fazer é o seguinte. Eu vou te apresentar uma tabela aqui que você oferta aos seus clientes. Inclusive, é poder de negociação. Se você comprar o frete comigo, eu te ofereço esta tabela e você vai pagar muito mais barato. Ok? Espero que você aproveite esse conteúdo porque aqui a gente além de ensinar, a gente executa, a gente faz. E por esse escritório aqui passam inúmeras operações diferenciadas, tanto de importação e exportação. O que me permite trazer informações do mundo real, do campo de batalha. Para que a partir de agora, você não tenha mais problema com a sua importação compartilhada. Ok? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, indique para o seu amigo, jogue lá na sua rede social, principalmente no LinkedIn. Se você está assistindo no YouTube, acesse o canal e se inscreva no canal, marcando a sinetinha. Se você está ouvindo pelo seu podcast, pelo seu aplicativo favorito, compartilhe também, assine esse canal. Por quê? Porque a gente tem conteúdo novo toda semana. E se você tiver alguma dúvida, acesse www.comexblog.com.br. Lá em cima tem um ícone de atendimento gratuito. Me escreva que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. No mais, eu fico por aqui. Um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coates